Ninguém aqui, se não for espiritual, pode falar que o pecado não é bom. Fazer a coisa errada, querido, é bom. Mas, há consequências. Se nós fôssemos alimentar a nossa carne nesta noite, se você olhasse para as coisas que o mundo sem temor a Deus faz, para a carne é algo sublime. O adultério, a prostituição, a fornicação, tudo isso é coisa agradável à carne. Mas nós percebemos que traz consequências na nossa vida, então nós desviamos. Então, o inimigo tem colocado coisas aparentemente boas. E, às vezes, nós abandonamos a direção que Deus tem nos colocado, porque temos nos afeiçoado aquilo que o inimigo tem colocado à nossa frente. Quer um exemplo? Deus dá uma ordenança para um jovem chamado Sansão. Consagrado, desde o nascimento, Deus aparece para os pais de Sansão e fala assim, olha, esse é escolhido, esse vai ser Nazireu, separado para Deus. Na cabeça dele não vai passar navalha, porque o dia que passar, a glória de Deus vai sobre a vida dele, sai da vida dele. E Sansão, ele cresce, e nós conhecemos a história, o homem mais forte que a Bíblia fala, que chegou uma determinada época na cidade dos Filisteus, e arranca as portas, incrivelmente pesada, querido, que homem nenhum teria condição de pegar, ele arranca as portas, e faz proeza, Deus trabalha na vida de Sansão, e ele faz maravilhas ali, ele dá libertação ao seu povo. Ele foi chamado para isso, para ser o libertador, ele era um juiz, Deus chama ele para julgar Israel, para ser um juiz ali em Israel, mas ele começa a olhar com os olhos da carne. E eu queria trazer uma palavra de Deus, dentro disso, sujeitai-vos a Deus. Vale a pena, nós sujeitarmos a Deus. E nós conhecemos a história, que quando Sansão, ele começa a olhar para as coisas, e quando seu pai chega e aconselha a ele, e diz assim, meu filho, tem tanta jovem aqui no meio do nosso povo, por que você não pega uma dessas aqui, para você casar com ela? E ele diz assim, olha, os meus olhos agradaram, foi da Filisteia, meu pai. Quantas vezes os nossos olhos, querido, têm agradado das coisas más, que vai nos causar amargura, que vai nos causar sofrimento. Você está entendendo o que eu estou falando nesta noite? Eu sei que eu estou falando com alguém aqui nesta noite, querido. Quantas vezes nós temos agradado, das coisas, que não são lícitas às nossas vidas, mas saiba de uma coisa, isso vai trazer-nos a morte espiritual. Tem muitos de nós que estamos fracos, estamos dormindo, porque temos olhado para trás, ou temos olhado com a visão, que não é a visão de Deus na nossa vida. Porque temos que ter perdido a sujeição a Deus. E quando a sanção perde a sujeição a Deus, ele começa a revelar o seu coração. Ele começa a revelar as ordenanças que Deus tinha dado para ele. Os conselhos dos pais não adiantaram. A ordenança de Deus na vida dele, que ele tinha conhecimento, também não adiantaram, porque os olhos haviam agradado de uma filisteia. E nós vemos então, que ele descobre o coração, e a glória de Deus vai da vida de sanção, e ele perde a sua força. Quando a glória de Deus vai, querido, quando nós não somos submissos a Deus, quando nós não sujeitamos a Deus, a glória de Deus vai da nossa vida, e nós nos tornamos fracos espiritualmente. Porque temos olhado, para as coisas, que são agradáveis aos olhos. E sanção, cometeu esse pecado, e a glória de Deus vai. Mas dentro da história de sanção, eu vejo também, um Deus misericordioso, querido, com aqueles que se arrependem. E novamente, no final da história, Deus restitui a força de sanção, e ele morre como vitorioso. Mas pagou o preço. E muitas vezes nós pagamos preço caro, porque nós não sujeitamos a Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus. Muitas vezes temos tornado rebeldes, ou temos feito rebeliões contra Deus, por não entendermos a vontade dele na nossa vida. Você sabia? que nós temos armado uma guerra contra o diabo, querido. A partir do momento que você confessa salvo, remido, crente, como você queira chamar, é o dia em que você começa a travar uma guerra contra o inimigo. porque é o dia em que você está submetendo ou sujeitando a vontade de Deus. E o inimigo não quer que isto aconteça na minha e na sua vida. O inimigo não quer que nenhum de nós sejamos submetidos à vontade de Deus. Ele quer que nós nos rebeliamos contra Deus. tornamos contra Deus e assim ele vai ser vitorioso. Então nós precisamos submeter à vontade. Muitas vezes na igreja tornamos-nos rebeldes ou formamos rebelião contra Deus. quando nós estamos servindo um Deus somente com interesse para nossa vida material, queridos. nós estamos vivendo essa época em que muitos estão correndo para as igrejas em busca de uma benção material. Isso é rebelião. Deus quer nos dar algo mais do que bençãos materiais. Deus quer nos dar, querido. O direito do nosso nome está escrito no livro da vida. Nós precisamos entender isso. É tão bom quando nós submetemos à vontade de Deus. Como eu faço isso, pastor? É nas coisas simples da vida que Deus tem nos provado, querido. Quando Deus chama Josué, Ele diz assim, Olha, Josué, eu vou te dar livramento. Está vendo essa cidade fortificada que está aí? Jericó. Mas eu vou te dar livramento. Então somente, Seja fiel naquilo que eu vou falar para você. A Bíblia não é essa palavra que a Bíblia usa. Eu estou exemplificando para nós entendermos. Seja fiel e obediente no plano que eu vou dar para você, Josué. E você vai ser vitorioso. E Deus fala para Josué assim, Olha, você vai ter que rodear a cidade por sete vezes. Você vai ter que seguir a risco o meu plano. Queridos, eu creio que aquela cidade já havia sido atacada antes por exércitos. Porque a cidade era bem edificada. Quando a gente vê a história, Para você entender a largura dos muros daquela cidade. E a gente vê que 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 Obrigado.